Beleza, mano? A gente tá aqui no início do vídeo pra falar pra vocês não se esquecerem de apoiar a gente na loja, beleza? A nossa tag é mkx__josee e fazendo qualquer compras, apoiando, vai ser muito, muito importante, beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai tá jogando aqui com uma skin que eu não jogo há muito, muito tempo Que é a skin da Plus, mano, a líder de equipe azul, cara Faz muito, muito tempo que eu não jogo e pra quem não sabe, ela é a minha primeira skin, cara A minha primeira skin que eu consegui aqui no Fortnite, além das defaults, né? Então eu só jogava com essa skin aqui antigamente e depois eu consegui o copiloto, mano Então essa aqui é a minha primeira skin, a gente vai tá jogando com ela aqui no solo hoje, beleza? Então lembrando, se você curte o canal, não esqueça de deixar o likezão e se inscrever e bora pro vídeo Então vamos que vamos, mano, a gente já tá passando aqui por cima de parque, lago Então vamos ver um lugar bem top aqui pra tá caindo, porque tá bem complicado, mano Pra mim ultimamente tá horrível pra ganhar partilha, mas vamos tentar, mano Acho que eu vou tentar cair naquele drone ali ou provavelmente nos depósitos aqui de cratera Então vamos que vamos, torres torres não tá sendo uma boa opção, porque eu tô jogando as primeiras partilhas aqui Então tá bem complicado pra ganhar, cara Mas vamos que vamos, representando e usando a nossa primeira skin aqui do Fortnite Então galera, lembrando, mano, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo Que a gente tem lives praticamente todos os dias aqui no canal, beleza? Então fiquem atentos, principalmente a comunidade, beleza? Então vamos que vamos Vamos cair aqui já, velho Eu espero que ninguém tenha caído aqui Caiu um cara ali na frente, mas aí tá tranquilo Que aí dá tempo de lutear bem de buenas Bem de buenas mesmo Eu vou deixar essa treca aqui Porque eu sinto que algum meliante vai me pegar arma ou vai me pegar alguma coisa do tipo Beleza, opa, um slurp Graças ao senhor Eu te achei, slurp Queria tanto com você Agora eu só preciso do que? De uma shot De uma shot De uma shot que já tá GG Beleza, a gente não tem Mas a gente tem isso aqui Então já dá pra brincar um pouquinho Vamos lá Tem cara ali na frente É isso mesmo? O que esse cara tá fazendo, velho? Vou pegar essa tática aqui Tá Ali ele não tá Mano, eu fico com medo desses caras, velho Porque eles são muitos de camperzinho, velho Acaba ficando horrível pra matar todo mundo Mano Aonde esse cara se enfiou, eu não sei Mas eu vou estar tentando vazar daqui, velho O cara simplesmente botou um triângulo ali e é isso Eu não sei se ele quitou Ou se ele tá escondido Mas eu sei que eu tenho tiro aqui pra cima Então a gente vai em busca das kills Vamos lá A gente tá jogando bem mal Eu troquei bastante as minhas configurações Principalmente botões, etc Então tá bem complicadinho, velho Tá bem complicado mesmo pra mim Tá acertando tiro, buildando Ó, tem cara aqui que eu já tô ouvindo as 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 quebranças aqui de De coisas Tranquilo, tá aqui dentro A vender boas Já dá aquela quebradinha Bonita Ele tá em cima, velho Nossa, mas que bala Este aqui tomou a bala gostosa Na face, cara Mano Agora eu tô bem em dúvida no que eu levo Eu queria muito levar essa Barret Mas eu não vou levar Eu vou deixar a Barret Eu sei que eu posso estar fazendo algo muito, muito errado Ok Mas a gente vai ficar Mano, a minha tática realmente queria dar dano agora, né velho? Porque tem muitas vezes que você joga com a tática E ela dá tipo 27 de dano E eu acabo ficando muito, muito tiltado com isso, velho Mas agora realmente ela deu um dano maravilhoso, cara Amei o dano que ela deu Então vamos que vamos Essa aqui é arma nova Muitas pessoas não tão jogando muito com ela Mas vocês não tem ideia do poder deste brinquedinho aqui, velho Isso aqui é muito bom Principalmente se o seu inimigo estiver desprotegido, cara Se liga, se liga Vou tacar ali Olha isso, cara É certeiro, velho Se o cara não se protege Acaba o game pra ele Se liga Olha isso, cara É muito bom Mano, é muito bom Matei É isso aí, velho Esta arma é a melhor arma do Fortnite, cara Meu Deus, velho Mano, é muito boa, cara Recomendo demais que vocês usem Pode ter certeza que se o seu inimigo não se proteger Ele vai tá muito, muito ferrado, velho Então vamos que vamos Ele ainda bem que tinha munição, velho Pelo menos duas, né? Ele me deu Então já tá tranquilo Mano, 70 de dano Só de chegar perto do cara É muito bom É uma vantagem incrível, velho Se você tá de longe, pode tacar isso no seu inimigo E ele vai ficar com pouca vida E aí você consegue ruxar Dar um tiro de pump, etc Então acho que realmente vale muito a pena estar levando Às vezes até melhor que outra arma Que você pode levar, né? Tipo, a Barret Eu deixei a Barret Apesar de ela ser muito boa Se eu errar o tiro Eu não vou conseguir dar dano no cara Essa aqui, se passar perto GG, velho Então vamos que vamos Vamos ver se tem mais caras por aqui A gente já tá com duas skills Tem baú ali Beleza Opa, mais munição ali, velho Muito, muito bom Vamos lá Acho que ele aqui tá tranquilo Vamos lá Eu sinto que tem cara aqui Mas eu vou passar reto Fingindo que eu não vi ninguém Tá todo tranquilo Tudo bonito Vamos que vamos Mano, essa skin, velho É uma skin muito da hora, cara Realmente Eu me sinto grato Por ter ela E ela ser a minha primeira skin, cara Porque essa skin é muito top, velho Muito bonitinha Ela é simples e bem bonita E olha eu vacilando aqui Não fazendo a A proteção certa Mas beleza Bom Vamos pegar só essa munição Esse shield aqui A gente vai deixar Porque eu acho muito mais vantajoso A gente tá levando 4 minis Do que um shieldão Então Então Corte rápido Beleza Vamos deixar a nossa bolinha aqui Aqui Achei você Oh, damage Mano, roubar a parede Com a shot Foi algo que eu aprendi E amei demais, velho É muito, muito bom Vamos que vamos, galera Estamos com 4 kills, velho Vamos lá Uma boa dica pra vocês também É se envolver nas tretas Beleza Porque aí provavelmente Você não vai ser o foco Principalmente se você não estiver Muito perto, né Agora quando o cara Você tá ali no meio Aí tem treta Aí acaba sendo uma má ideia Tá tretando com todo mundo Mas como eu tava no high ground Os dois tavam ali embaixo A gente só Só usou nossa Nossa arma Semi-mortal E conseguimos matar Todos os Play inimigos Vamos que vamos, gente Mano, 4 kills, velho É muito, muito bom Duas já foram com a arma nova, velho Ou seja Essa arma tá incrível, velho Lança granada de proximidade Ele dá 70 de dano mesmo? Nossa, não mostra o dano Zero de dano É isso Não dá dano Beleza Vamos ficar aqui um pouquinho Tranquilo Beleza Tranquilo Tranquilo Eu vendei boas Nossa, mano O nosso material Tá uma coisa gostosa De se ver, né, velho Eu só queria mais Bala de rocket, velho É tudo que eu mais quero Eu tô e seis Mas eu gostaria muito demais Que essa arma aqui É algo inexplicável Será que a gente acerta? Vamos ver Eu queria entender Por que foi pulado ali Mas beleza Beleza 70 de dano Já é algo ótimo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá, não vai pegar Vamos guardar Nossas duas munições Bem tranquilo Tem 14 players Vamos Eu não quero muita treta Cara Eu só quero matar alguém Se realmente for Necessário Porque eu quero chegar no final Ou seja Essa partida não é agressivando Não vai ser recorde de kills Eu só quero chegar ao final Vamos lá Tá, já tem carinha Indo no drop A gente vai ficar aqui em cima E na hora que ele descer Pra pegar o drop A gente joga A granada de proximidade Tá, tá muito guiado, velho Beleza A gente tomou esse dano de queda Bem de boa Tomamos mais um Beleza Moleque doido Aqui as coisas funcionam assim Meu amigo Infelizmente ele não tinha Bala de rocket, velho Isso que acaba ferrando o rolê Bom, como eu tenho duas fogueiras Vamos usar a nossa aqui, né Que é nada melhor Do que ficar com 100 de vida Muito, muito bom, velho Vamos lá Mano, recomendo demais Pra vocês estarem pegando A box dos seus inimigos Com a shotgun, velho Dizendo novamente isso Dá uma picaretada Ou dá tiro Deixa com pouca vida Dá um tiro entrando Ou pegando a parede Pra você, cara Pode ter certeza Que vai ser bem mais fácil Então é uma dica Que eu Que eu lhes dou E pode ter certeza Que vai ajudar bastante Sua gameplay Principalmente pra roubar A box dos inimigos Beleza Vamos pegar a munição aqui Dá aquela travadinha Bem tranquila Bem de boas Eu só queria Bala de rocket, cara Bala de rocket É o que eu mais quero Na vida, assim, velho E a coisa que mais Tá difícil de vir A de M4 Tá vindo Mas tá vindo bonito Olha isso, cara Agora Bala de rocket Tá um negócio Incrível De impossível De achar Meu amigo Eu tô sentindo Que vai vir aqui, ó Vai vir um lança-granada Se eu vou conseguir munição É, inversor de tempestade Inversor Cara, aqui é um local Que tem que ter, velho Tem que ter aqui, cara Não é possível Que não vai ter Vamos lá Aqui tem Não tem Mano, mas tá incrível De impossível De achar isso Meu amigo O que tá acontecendo O jogo Deixa eu sair Tá Eu não vou arriscar Falta seis jogadores Contra mim Então Quanto menos eu arriscar Ficar fora da safe Melhor Fora da Da área segura Então vamos ficar aqui Bem tranquilos Muito boas Beleza Tem que ficar aqui Ele vai subir Agora a gente já deu uma Hum, bate o leio Beleza A gente não vai tretar agora não Porque tem alguém me focando, velho Então Estamos de boa Tinha alguém de sniper, velho Tentando me matar ali Bom, e se ele for ficar ali Ele vai morrer É sério que tu vai vir mesmo? Como sempre Aquela mira é horrível Beleza Cara, vou deixar Agora eu vou levar a granada Vamos jogar aqui na sabedoria Em vez de ficar rushando igual louco Beleza Hoje não, meu filho Hoje você não vai usar esse jump Pode ter certeza Aonde está minha bolinha, velho? Minha bolinha desapareceu, cara Minha bolinha Achei, achei, achei Boa Vamos lá Sou eu contra quatro, velho Essa aqui tem que ser minha, mano A gente está jogando bem na sabedoria aqui, velho Está bem tranquilo Vou pegar o high ground aqui Que é da árvore Árvore da vida Como eu sempre digo Opa, tem player aqui, mano Nossa Nossa, mas a árvore Obrigado, amigo Nossa Valeu, falou, mano Eu não quero treta por enquanto Estou bem de boas Nossa Mano, mas Está complicado esse cara, hein Beleza Dá aquela recarregada Beleza Isso, mano Atira nele Atira nele, velho Vamos lá Atira nele Atira nele que vai ser bom Cadê o cara, velho Que isso? Tinha um cara do lado dele Ele está querendo me matar, velho What the fuck Beleza Tem o outro ali Quase que eu morri para aquele, velho Vamos correr aqui para safe, velho A gente está jogando na sabedoria Não na burrice Beleza O outro está ali Bem de boas Isso, isso Eu quero treta, velho Eu quero treta, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Torcer para eles não atirarem em mim, né, velho Isso que é o problema Eu estou com pouquíssimo shield Isso, isso Coxinha Vai, vai Sai da box Sai da box, mano Boa, moleque É isso, então, galera Jogamos aí Na parte da solo Com a nossa primeira skin Do Fortnite Com 6 kills Então se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o likezão Se inscrever no canal Que vai ajudar muito E nunca se esqueçam Jogar com sabedoria É a melhor forma de vencer Valeu, falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo